Aqui estamos nós, mais uma vez, da missão Paz e Vida, missão assistencial Paz e Vida, onde estamos ali localizado na Avenida Amazonas, 1227, e nós, como um povo, um povo de Deus, um povo que busca coisas maiores e melhores em Deus, estamos aqui no dia 21, nesse sábado, numa chácara, chácara essa, que estaremos aqui reunidos uma vez por mês, e nós viemos pra cá já destinados a ter uma comunhão horizontal e vertical, horizontal, onde viemos aqui, passamos um tempo juntos desde cedo, a igreja se mobilizando, os irmãos se mobilizando, tivemos um café da manhã muito abençoado, gostoso demais. Tivemos depois um almoço. E muitas brincadeiras também, piscina, o pessoal jogando bola, teve aí as brincadeiras, tudo na maior saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde da alma, porque nos fez bem. e hoje, 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 hoje! E aí? A presença é real Aqui neste lugar Então adorarei Então eu louvarei E só que eu gostaria de dizer para você que não parou por aí Tivemos um manjá espiritual agora de pouco Com um tempo de oração, um tempo onde buscamos a face do nosso Deus A presença é real Onde o Senhor Onde o Senhor Então adorarei Então adorarei Então me destruir Onde o Senhor Onde o meu traço E eu quero convidar você também a estar conosco uma vez por mês Vá até a igreja, converse ali com os dirigentes, converse com os diáconos, converse comigo, converse conosco naquele lugar Eu sou o pastor João, vou estar sempre com os braços abertos ali esperando a sua visita E eu gostaria que você viesse fazer parte disso Porque coisas boas elas devem ser compartilhadas É o que eu estou fazendo com você agora Pelo menos uma vez por mês vamos ter esse momento tão gracioso E daqui a pouquinho teremos aí uma janta Uma janta maravilhosa para fechar ali com chave de ouro Não falamos de religião, não estamos preocupados com isso Nós só queremos ter uma comunhão horizontal com você e sua família E vertical com o Deus criador de todas as coisas Um beijo no coração de todos Que Deus abençoe a todos E aqui estamos como servos A Bíblia diz que aquele que quer ser grande deve servir Então nós estamos aqui Eu quero ser grande então eu quero servir você e toda tua casa Um beijo no coração de todos